Liga Não, eu vou pro Max Ô mano, abri live aqui, Vini Bora, mano, pegar o passado pro Max Mas o cavalo não vai viajar, cê não ouviu Ele vai sim, ó É pro Max aquecer primeiro Aí depois vai Vou marcar ele aqui Copassa, mano, quem que é Copassa? Ele viu esse cara em algum lugar, viu Caraca Ô, se ele não foi, eu vou, hein Carrego o tio 7 Tá amarrado Para, tio, cê tá apanhando pro sequelo Meu Deus, eu acho que quando essa calçula tá uma merda, viado Tá não, tá não, tá tudo normal Normal, o cara tá focando tudo pra mim, cê Vai tomar no cúmulo, ainda não tem um x1 sincero nessa buceta, mano Isso, Marcão Ô, eu só tenho um idiota da casa do cara me atirando, mano Eu, de copo sempre enchei o coração vazio Eu, de copo sempre enchei o coração vazio O app que quer me dar o cuitá no cúmulo Não, não faço coisa não, eu tô em live Ô, prima Tchau 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 Ô, Vini Ô, Vini Oi Olha o grupo lá Calma aí De nada, mano Esse, esse negócio aqui no teclado Mano, mano, eu gosto de cor fixa no teclado, mano Eu acho que é melhor, velho, do que aquelas cores ficar passando, mano Ficou muito ponto, velho En улиco Aceito vinto Já chega assim na moralzinha, pai Ei, 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 ei É burda Ô, tio Mas como que seu amigo vai apagar a situação? eu vou dar um salve nele aqui não, na caixa eu não sei porque porque na caixa não dá né Gui por causa que com isopor que segura o gabinete eu acho que eu joguei fora mas eu levo no carro né já que pai dirige? não, relógio vou ligar pra ele olha o Felipinho, deixa no saco olha lá Vini, manda seu desse ai esse cara é bem engraçado né Viano porque tu brigou com ele? eu não, o cara é que é maluco viado ele começou a xingar, manda foto nos lagos meu lá nada a ver no grupo viado e eu só retruquei ele mandando a foto da menina dele e ficou louco, saiu do grupo não, foi a namorada dele foi a namorada dele que saiu do grupo que ela deu suas mensagens Sério? meu Deus viado, que merda viado que idiota é também viado mas ele mandou foto dos bagulho meu viado metiu o louco viado, ele metiu o louco primeiro mano mano, eu só falei mano, eu só, eu só tirei um salto com a cara dele lá ele começou a falar esses bagulho e eu me doidei o cara aí parece que é criança também o cara já tá 63 já tá pagando ai carai carai mano, se o tio comprar o tecladinho o maluco comprar o gabinete e juntar o dinheiro que eu tenho de apostar já dá pra comprar a fonte à vista já 150 mais 80 200 mil é que mandou um link do discórdio do bagulho é pro Caio cadê o bagulho da rádio divulgando fake news ô exótico a rádio vai aparecer daqui a pouco é que ela foi no banheiro se trocar ela já vinha isso é porque você não viu na minha lá nisso mano ela que mostra na testa de baixo cê é louco, deve ser o teste ônibus fake news não mano eu só trabalho com verdades isso é é as 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 E aí 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 Mas o Caio... Mano, cadê o Caio, mano? Então antes que eu acho que já... Eu acho que ele entrou, acho que ele entrou, hein? Oxe, mano, antes tem que marcar ele no grupo, marcar ele no grupo Iis, que tipo isso... Entrou na... na antiga, conta dele Piriripororó, piririporapopó Poucazate pra nós Caralho, viado Caralho, eu queria comprar um mousepad meu, esse mousepad meu tá muito desgastado Mas se é louco, pagar R$150,00 no mousepad da Fallen, eu fui maluco de pagar R$250,00 nesse aqui Mas o próximo mousepad que eu comprar da Fallen, eu vou comprar sem RGB, viado O meu tem... esse aqui tem RGB, eu sei que eu nem uso ele ligado Se não fica muito cheio de... se não fica muito cheio de fio em cima da mesa, eu não gosto, viado, eu fico maluco Viado, viado, mas o negócio que eu acho muito bonito é esse gabinete novo, viado, você é louco Esse bagulho aqui é muito louco Eu vendi o seu gabinete, você vai trocar não, cuzão? Perdi a vontade, acredita? Perdi o tesão Verdade, mano, eu vou começar a trampar também Eu vou lá comprar as peças do meu PC que eu quero Primeiro eu vou trocar minha fonte Primeiro de tudo eu vou trocar... vem vindo, passar Vou trocar minha fonte Mas como que o Seiyu e o Caio vai jogar juntos se você tá jogando contra o Caio? Ele vai jogar na Kayalba Shitter Ah, entendeu? Tá amarrado Vem vindo pra sala Eu reloguei, calma Que isso, cara, desconsidera a Kayalba Shitter não, viado Bora, Epic Uai, Vini, mano, você tá aqui na sala, Vini, não? É eu, cara É eu, cara Não? É você É você? É eu, cara, tô na fightzinha Ah, é porque tá com nome Vini aqui Pedi que machucar não tem problema Então para, para Ô, Vini, dá cargo pro Caio lá Não consigo me dar cargo Você tirou o meu cargo de ir da cargo? É só puxar, cara Porque você fica trolando os cargas Eu não trolo não, Vini, para de chorar Trola não Ficou trolando aí Tira no carro Eu não, eu não Mentira Mentiroso Cachorro, pilantra, salafário Eu tenho cargo do discórdio menor, viado Mas eu não vou carregar ninguém, viado Ô, Vini Ô, Vini Ô, Vini Me dá um cargo gay com o segredo da carga pros outros Por favor, de coração, gay É humildade mesmo Não tem cargo demais Por favor, não é cargo de coração mesmo Vini, vai ter ou não? Vai Ô, gente Vini, vai ter ou não? Outra Tu não entrou na Caio, na... tô cheatando, cara? Por que que agora tu tá nessa daí? É porque se eu entrar na alta conta aqui pelo PC Aí o bagulho do Keller pega, entendeu? Hã? 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 Como é que é? Como assim? Se eu entrar na alta conta do negócio de usar o discórdio pelo PC Então você tá falando que você tá cheatando aqui na app de tela, então? Ah, a conta do Keller pega Não entendi O negócio do banho, do banho de lá Sério? O bagulho só parece banido por causa do discórdio, cara Sério? É, ué Ah, é, né? Por causa do computador, não? Ô, é porque eu nem te falei, né? Eu paguei meu desbam lá Quanto você pagou? Tiroso Foi cinquenta Tu paga cinquenta pelo desbam, mas não quer pagar cem real no teclado Cê é pão duro enviado Eu vou pagar, cara Cem real? Beleza, então Oitenta, sai fora, é... Noventa, então É oitenta, mano Ó, ó, escuta Nem eu, nem você Noventa, então No meio Nem ele, nem você Duzentos Duzentos Ô, tio Eu tô fazendo muito ainda de pegar, mano, e ir na sua casa e... Não, você não vai vir aqui, não adianta Eu busco, cara Não vai, mano Eu vou... Eu vou trancar o portão, velho Vem, vim, passar essa moça, vocês que vai dar a goa, viado Nem ele nem tu, tio Manda duzentos pra ele É, manda duzentos e fechou o contrato Ó, eu vou te mandar duzentos Aí tu me devolve cento e noventa, me aqui É? Carai, mano, mano Quase que eu aceitei Fiz a conta errada, velho Eu também... Eu entendi novecentos... Eu entendi novecentos... É 110 que eu tente devolver, viado É, deu, porque é muito idiotinho, velho Cara louco, velho Esse cara tá mandando convite pra mim, hein Então... Ele mandou também, que entrou o Zap Ele quer entrou o Zap Ele quer entrou o Zap E o cara deu sete a zero dos caras que estão Também, né? Doibote que... Tá aceitou a app? Nem sei quem ia, viado Sete a zero vai sem vocês, viado Zero vírgula, não sei quantos por cento O Google Chrome pega quase dois por cento do processamento, viado Por isso que o Opera é melhor, viado O Google Chrome é muito pesado O Opera é mais leve que o... É mais leve que o Chrome, ópera Muito, viado É a maior cota, velho É a maior cota, velho Eu fui bem-vindo Então é por isso que seu PC trava, né tio Eu tinha preconceito que eu tinha navegado direito, né? Não Eu baixei porque o cara da internet disse que ele tem que pagar aqui Ah, mano, o cara jogou por esquerda, mano Tá de sacanagem que é minha cara O cara que foi homem, velho Então, modo do ato Mano, o cara da nossa base já vindo hoje Nossa base Tá com gente, ó Todo mundo deu peitão Olha esse cara errando gelo Piada Vai ter aqui só que colete Tomei pra mim Morri Meu pé, meu pé, meu pé Vai por cima aqui Vai por cima desse bagulho aqui, ó Na abertura Mano, cuidado, é deserto Morreu Me deu capa ainda, cara cagão Esquerdo, 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 esquerdo Direita Direita Meu Deus, ele é maluco jogando Caralho, tô com muita hoje, viado Na moral Olha isso Já futei batado esse cara 30 vezes, viado Meu Deus, vi Tá com medo de ruxar no cara de desert, viado Não Tava com o cara só correndo O cara deu a moto do mundo Então, ruxa nele No matchwolf também, pô Eu tô com muita, viado Pera, pera, pera 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 E aí E aí E aí Você não precisa nem baixar software Aqui E aí 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 Eu tô assustado Dá pra ver Pula Ah é, o cara pulou costa Não é para ter filmado em... graças Tá mano, minha mira foi pro céu É, tem software velho Eu tô escuros Ô Vini Vai ficar gemendo meu vídeo não né, viado Porra Toda vida esse cara joga na minha esquerda e eu não escuto Viado Vini mano, o Vini é o cara com E aqui o link eu sempre botei no ouvido e não tá... Olha esse cara de dancapa, viado. Fui tramposo, Gui. Claro, a minha vida. Esquerda é, esquerda. E tem um direito de mim aqui, os dois. Esquerda é foda, viado. Ah, mas também daí, vim. Mata o cara, viado. Eu falei, vim. Agora, viado. O cara só tá... Desgraçado. Bugou na hora. Eu tô fingindo. Meu Deus. Não, não perdi isso, não. Tomar no cu. Esse cara jogando, viado. Como o cara não vai pra mão, viado. Como o cara tá botando o whatsapp na esquerda? Eu já mostro, já, peraí. Meu Deus, viado. Mano. Eu tava jogando um mini visado, viado. Aí eu suspendi a... Mano, o Vini prefere finalizar aqui do que ruxar no cara. Cê é louco, viado. Eu fiquei enviado aqui. Finalizar pra gente saltar. Não, não precisa, mano. Quando for assim que cê tá dois, vem um tu pega o seu boneco. Deitar um, um para a mina pro outro, que outro vai vir louco, viado. Mas não, eu queria finalizar. Calma, calma, calma. Eu sou coach, mano. Eu sou coach, eu sou coach. Eu ajudo os caras ruxando. Ó, os dois na esquerda aqui. Meijar? Ei, cê fica só me dar prova, mano. Vai se puder, maldito. Esses VT, filha da puta. Tá me dando capa lá da cara do inferno, mano. Pô, Marcão. Aí sem entrega também fica difícil, né, velho. Ah, o cara tá cagando. Aposto que eu já não healou, viado. O meu kit não healou, mano. Mano, meu kit não healou, viado. O meu kit não healou. O cara nem me viu e já me deu capa esse VT. Mas tu vai de boca também, neguei. Fique de boca, mano. O cara cagando aí. Tu vai de boca também fica fácil pros caras, né. Ô, Vini. Bora aí. Mas você que é de três contos, Vini. Imagina um de dez. Ah, é? Ah, não. Agora eu vou matar vinte. Ô, tá entrando lá. Tu tá, tu tá, tu tá. Ou seja, mano. Eu vou botar o Tio Pajô aí. Tá pagando quanto pra alimentar a sala? Acho que é um e o cara. Vai contra aí, cara. Não, mano. O Felipinho vai chegar. Vai aí. O Felipinho contra o Vini. Vai contra o Tio aí. Vai aí. Vai o Tio. E o F contra eu. Vini. Cara, é eu e o Cavalo. Go então. Go então. Então vai aí o Tio contra o Vini e o Paitão. O que? Vini e Caioba. É Vini e Caioba? É. É eu e o Cavalo, cara. Salve. Eu e você o que, moleque? Não. Desculpa, Cavalo. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Já falei já. E aí? O que que tá entrosando? Caioba tá entrosando aí. Nem chega que aí já encontra. Caioba, Caioba. Bora contra o cara aí, Caioba. Ai, por cima vai de cima. Deu que preta. Tô comigo. Tô comi aqui. Tô comi. Tô comi. Tô comi. Tô comi. Tô comi. Tô comi. Tô comi no gelo. Tô comi. Só fechei. Só fechei. A última fase. Retivo, dei pro Tag. O quartinho. Saiu. Calma aí, Caioba. Já vai acabar comi. Já tem esse gelo aqui, mano. Não tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Lógico. 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 Só rece stakes. Entrepreneurs. Do grupo. O que você quer das pessoas? Falou ocavalo. Falou ocavalo, ai, véi. Quê? Só no mobile game, nem dá. Os dois na direita. Os dois só jogam.. A vã já vai chegar aqui, senão eu ia. Então, bota aí Vinny, bota aí Vinny, bota aí Vinny. Ó mano, a um que você ruxa não ser, meu deus. Vinny, eu falei pra tu recuar cara, eu tô em cima, parece que é burro. Eu tô no meio, eu tô te dando cover, mas se tu ficar rodando bonequinho é uma barata tonta. Mas te move, sei lá, faz gelo, mano, tu tem 3 gelo Vinny, gasta, piado. Porra, mas Vinny, bota aí 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 Vinny. Não, não, nem mais, nem mais nem menos, nem mais nem menos, 3 gelo tu gasta, 3 se for possível. Não, não, nem mais nem menos não, nem mais nem menos. Nem mais nem menos, pai. Ó, direita passou ninguém... Vini, vai lá fora marcar a fazenda, por favor. Mano, tu acha mesmo que esse cara vai ter audácio de gente? Ele vai, ele vai vir por fora, o de rosa vai por fora, certeza. Eita, não é que eu vou estar aqui mesmo, é? Tô falando, mano. Eita, é, cubilha entre aqui, é? Ó, outra dentro comigo aqui, ó. Filaço aqui. A caixa. Vem comigo aqui pra fazer gelo. Ah, velho. Ficha é danada. Menos uns peitinhos ali. Falei pra você que iria vir por fora. O cara é doido, é? Tudo escutando a porta. FxJJHS, Vini, como joga, deixa eu ver agora, ó. Se inscreve no canal, é, aqui, pra vocês jogarem também, tropa. Essa área resenha é essa aqui. Tropa, tô quase reformando minha casa. Manda pix. É o caixa. Tamo junto, meu amor. Jogando na house aqui, tropa. Jogando pra MPC. Ô boneco enganchando, aquele deboço. Poxa, eu vou botar o app que deu. Tá chorado. Peraí, 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 peraí. Tem que passar um tiro, tá uns dois aí, bote. Mas, você morrou uns dois já, Vini. Vem, vem, pá, não. Tô aí. Vini, vem, 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 vem. Vem, me dá pé, me dá pé, me dá pé, me dá pé aqui. Me dá pé aqui. Me dá pé aqui. Pega o louco, pote. Não dá, mano, essa porta tá dando lag. Olha que pega pé. Seja esse aqui! O-O é? Seja esse aqui! Quanto saia, ele cai? Quanto saia caí, não搫ou de baixo, nesse cara. Ah! um tiro! Mas como é que não morre? Ele está aonde? Ficou um tiro de 10, mas porra. Tá alta nada? Eu tô puxando mal o Sinilo. É o Epic, porra! Tô puxando muito, nossa, tô com raiva, tô puxando muito. Você queima, você caiu? Isso é coela, né? Não, mano. O cavalo tá alto, ele falou. O cavalo tá alto. O que é isso, viado? Porra, viado. O boneco... Vai quebrar o gelo da tua mãe, cara? Ó, Vini, mano, uma esquerda já, lá na caixa já. Já, já tá caixa de madeira, já, na esquerda. Já é. Ó o malto de espada aqui. Tá aqui já, nem vim. Esse pau tá caixa de madeira lá. Já. Vai, filhinho, rapaz. Já aprendi de novo, vai. Então, olha isso aí. Para, rapaz. Vai atrás da esquerda. Esquilhinho, é... Vou comer aqui. Um presente no FF, seu pobre, eu também sou, mano. É foda. Ó o cara até aqui, gente. Ah, se fuga, eu gosto de me dar foda. Vini, só as costas, vini. Só as costas, vini. Vai morrer sua peito, vai morrer sua peito. Falei que ia morrer sua peito. Falei que ia morrer sua peito. Falei. Seu bota. Eu falei que você ia morrer sua peito. Se eu vou ficar pra morrer sua peito, mano. Mas eu falei que nós estivemos aqui. Ai, eu partiu de bola é rar, cara. Ah. Co Tantamos E aí Escandei o que deu errado sério mano Ué E aí Eu tava dando certo Direito O testinho esquerdo aqui ó E aí Ah, eu vou brincar com esse cara aqui. Não, vamos brincar com esse cara. Vamos brincar com esse cara. Vamos brincar com ele. Vai na comba. Vamos dar um tap dele. Ficar só brincando. Ele está bugando mira. O meu colete faz todo. Vou até ir no pezinho ficar vendo. Não mata não. Deixa só o viato. Vai pegar na outra. Ele vai lá aqui, mano. Só para aí. Deixa esse aqui. Vai pra direita, cara. Vai pra direita. Eu vou dar um tap nele. Eu vou dar um tap de xv8. Ele só não pega ele na outra. Cara, ele consegue. Eu nãouto. Eu vou dar um tap. Eu vou dar um tap de xv. Eu vou dar um tap de xv2. Ele vai pegar ele na outra. Eu vou dar um tap. Ele vai pegar ele na outra. Claro que não perco cara Entra na fila O cavalo não vai não O Kai ta ai pra jogar com você O Kai ta ai O Kai ta ai O Kai ai Resposta, firma forte Mano que que eles acham que ta mandando um clipe No grupo Pior que teu gemendo Pior que teu gemendo Você é louco Eu gemendo O cara que vai gemendo Parece que é doente Perto Perto em rapaziada Deposita 30 e ganha 30 Sério? Onde? Quer fazer com meu CPF Kai Vai tu ganha 15 Não tenho dinheiro não É isso? Só dinheiro na mão Só dinheiro na mão Tá bom cara Vini Não vai ter um contra não O Coisa não quer que eu sei o tio Não vai você e o tio Vai você e o tio Contra ai o Vini Eu tenho live também Eu tenho Vai lá na fila live 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 Viada eu também tenho live pode ter lá viada É mano não pode ter lá não Pode te cheirar Para Vini Para não Vai lá na fila lá o tio Vai eu e o Vini e o Vini e o Vini Vai eu e o Vini e o Vini e o Vini Vai eu e o Tchugos, o Vini e o Caio, bora. Não, agora o Cavalo vai jogar, o Epki fica gemendo aí. O Vini acha que eu vou ter lá ele, mano, pra que eu vou ter o novo Vini, velho? Eu sei antes que ele joga sempre, velho, no jogo. Bora, Vini, fica suave. Então, filha, Epki, contra mim. Não, mano, vai eu você contra o Vini e o Caio mesmo. Não, cara, não quer ir. Ele vai, ele vai. Vai Epki e sequela em live, por favor. Meu Deus, Vini, para de chorar, mano. Vai lá na fila lá, tio, ô, Vini. Bora, Vini, a gente quer ir lá, cara aí. Para, Vini, cara, eu não vou ter lá. Pode ser chato, mano. Pô, para as crianças, mano. Eu também tô em live, cara, para. Bora só, vai, Vini. Uma só, Vini, bora, viado. Uma só, mano, de 480, velho. Vai lá na fila lá, uma só, mano, meu Deus. 480 sai fora, não, não, Epki. Vai encontrar aí logo. Não, mano, vai eu, você e o Vini e o Caio para brincar. Meu Deus, viado, que brincar, mano. Vai você e cavalo, então, Epki. Qualquer coisa. O tio Ceto está jogando aí. É, pode ser muito chato, viado. Ele está querendo ser o menor, ele, viado. Vai se fuder. E tudo que o menor fala, viado. O tio Ceto quer fazer igual. Tá bom, o menor fala de preço. E aí? O cara chato, você é de força. Vai lá, Vini. Vai lá, fila lá, Vini. Você joga por dinheiro, para quem é jogar para resenha, meu Deus. Porra de resenha, jogar para resenha, eu jogo Roblox. Eu esqueci que o faturamento do tio... Foi na apostada, eu disse que ele... É no ano do jogo. Deixa eu ver o QR Code aqui, que você falou que está errado. É, porque você tem que jogar forçado alto para ele pagar as pessoas. O que é? Dá uma olhadinha aqui, mano. Você disse que não está lendo o QR Code? Deixa eu ver. Não, é. Está lendo sim, é o banco. É mesmo, o QR Code não... É válido o que que tem. O que que você joga? Está correto, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, tropa. Foi mal, mano. Live with books. Você não entende, o Valos. Você não gosta de ganhar dinheiro. Obrigado aí, mano, por ter dito que o... Depois por dinheiro aí, você não é mesmo. Você só perde, seu bicho. Sentidos... Tem sentidos, né? Sentidos, não. É... O Vinícius estourou no norte, comprou essa conta minha aí por R$ 80,00. Então... Ah, por R$ 80,00 é o... É igual o... Vinheta, a mesma coisa da conta que eu vendi, Vinheta, basicamente. Só que ela não tem um sapato angelical, não tem a... Vocês que é uma conta boa, compra a minha, tropa. 600 contas, visto. Essa conta velha, quem quer essa bosta aí? É isso. Eu sei que você tem inveja, Vinheta. Pode falar, irmão, não. Eu quero essa bosta... É, eu não dou R$ 100,00 nessa tua conta. Hoje em dia, você acha essa conta aí melhor que a tua. O cara paga R$ 200,00. Cai, treme não, cara. Quota velha do FK aí, mano. Eu tremo pra você. É só entrar no jogo contra eu, você treme, cara. Eu posso estar dias e dias aposentado, você treme, viado. Olha... Por que que eu quero recrutar dando em válvulas, se é o mesmo jeito? Sei não. Que fio de... Fazer um teste aqui, aumenta o baileu, mano. É de grão, mano. Não, R$ 200,00, então, cara. Eu compro umas quatro da doença. É, não faz, cara. Eu até adoto se... Vai, 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 vai. Ô, Vinheta, 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 vinheta. Cavalão. É... No melhor da... É, sei lá. Oi? Essa aí, essa aí, essa aí, sim. Essa aí, essa aí. Marcon. Essa aí. Fala a boca aí, mano, por favor. É... Eu não é famosa não, tem que pegar o... Eu acho que os QR codes não tá funcionando, mano. Será, Marcon? Pega aí pra mim. Deixa eu tentar ler o seu app pra ver. Isso, mano. Já faz um fixe pra mim, já. Deixa eu te mentirar, mano. Eu te conheço, não. Olha só o QR code não tá funcionando. Não, tipo os QR da Norte. Usa no seu... É tudo errado lá no final da tela, porcaria, mano. Olha lá, dá na... Mas não, acho que isso aí é MTG, velho. Ah, tá dando invadio também, é. Esse MTG, esse é funk, velho. Sério? Acho que cai. Aham, tá dando invadio. Ah, mano, então vou tirar, então. Eu também vou tirar, vinheta. Vou tirar. O bagulho não tá pegando. Qual aqui agora? Será que é fonte de um multivídeo ou será que é... Acho que é esse aqui. Não, não é isso. Acho que é esse aqui, então. É, tirei. Vou lá, então. Acho que é... Eu acho que caiu, vinheta. Vou te comer e te trocar. É porque tinha muita gente fazendo o golpe com isso aí, parceiro. Sério? Aham. Por que? Sabe, os caras faziam. Eu lavando dinheiro, né? Lavando dinheiro. Caso lá, Marcão. Caso lá, Marcão. Não, sabe o que os caras faziam? Chegou a hora. Tinha uns caras que estavam colocando, tipo, live de inglês e pedindo diesel. Aham. Esses caras, quer olhar pro céu não, vinheta. É sério, cara. Esses caras estão zoando, né? Pedindo diesel. É, o diesel faz isso. Os outros dava. Aí os outros dão, nossa, eu vou dar o diesel, 10%. O meu salário. 10% do salário do cara. Aí o salário do cara é 5 mil, ele vai dar 10%. 10% de 5 mil é 50. Ah, é. 10% de 5 mil é 500, cara. Eu falei zoando, mano. Eu sei o que é quem. Essa é pra ver aí, são vocês. Vai no mente, hein, velho. Ô, tropa, tem aqui, ó. Exclamação fixe, ó. Aí tem... Acalma a música chave, vinheta. Aí o botzinho mandei pra vocês. Aí, meu pai, é, cabalho. Coloca essa foto aqui, vinheta. Vou botar uma música chave, você aí. Mas essa foto aí, então. Lá, mas, querido, eu vou sair, ó. Assim, ó. Exclamação fixe. Já vier na bombeta, cara. Olha aí. Acho que eu posso fazer, é, tem, ó. Pode chamar desse. Pode chamar desse pra vocês. Essa aí, o cara coloca assim. Ajude com disco para manter a live. É louco, viado. Aí o cara conta, filha. Eu tô tudo maleta, rapaz. É louco, que é tap, viado. Bora, Marcão, casa lá. Caso eu, né, filha. Eu sei que você casou sem resposta. É passar aí, ô, barrigudo. Cê é louco, mano. Amanhã eu vou chegar na casa do barrigudo. Eu vou dar algum tapão na cabeça dele, velho. E aí, tio, cê viu o corte raiz que eu fiz hoje? Vi. Ô, tio. Cê tem qual conta, né, faz assim? Ô, amanhã eu vou chegar na casa do barrigudo. Dá logo um socão na cabeça dele, velho. Amassar essa lata feia dele. Mano, tá porra aqui, velho. Vem aqui, eu bato no YouTube. Vixe. Lá, ele? Vem cá, cadê tu, Caio? Vixe. Para de um botão ali, é. É só o próximo, lá, próximo. Tá tudo junto, no Fantaeo. Mano, tá ensinando o que vai pegar o barrigudo. Eu acho que... Chama aí, eu tô na cara baixida. Eu sei, mano. Ele tá na guilda, vem cá. Na cara baixida, ele. Aí, primeiro que o Lep que vem aqui, tava todo de cima do Jato. Tava todo de cima, mano. Agora, acho que vou chegar. Agora, acho que quando ele vir, vai me xingar. Poxa, eu te viro uma vez. Duas vezes. Ah, é duas, porque eu fui na academia. Chama aí a Caioaba, cheater, parça. Sai fora. Amanhã, eu cheguei na casa do tio, ele tá dando algum tapão na cabeça dele. Pá, bora, meu Gabu, levanta. Vem, Marcos, eu tô falando do seu estrelinha. Pode sair, meu irmão. Acorde, Caioaba, antes que eu dou um mundo só para o cara. Já sei, se nós perdermos, eu vou pedir tela do Caio, eu vou falar que o Caioaba é cheater. Tá lenhado. Agora, ele não pode falar mais que eu paguei o banho. Eu falo, eu falo, eu falo. Ah, eu falo do tio 7. Mas o tio pagou o desban. Mas o tio pagou o desban. Não pagou, não pagou. Pagou sim. Olha lá. Eu quero prova. Abre o ticket. Abre o ticket. Vem, vim. Isso pode ser, viado. Tá suave, menino. Não vai acontecer nada. Eu tô zoando, Caio. Eu não sou cuzão, não. Eu sou parceiro Silvio. Eu só não roubo o velho com você, viado. Mas de tudo, você é parceiro. Olha, olha o Ep. Chama aí. Se o Ep meteu louco para a tela do... E a música aí? E a música aí? E a música aí? E a música aí que eu volo? Primeira, ninguém é a fita dela. Segundo, tu pediu minha tela, não vai dar em nada. Terceira, meu palco só louco. Vini, 2x2. É 2x2 na apostada, mano. Mas o time aí eu vi, troca. Eu só tô completando pro 2x2. Eu tô completando pro 2x2 agora. Você que me chamou. Ele tá completando pra você, tio. Você não é importante, entendeu? Você faz completo... Tá vendo que você não é importante, tio? Oi? Oi? Oi, Caio. E você fazendo o corte... Como fala aqui, campo, viado? Que coisa você falou, mano? Corte Zeca. Não é Zeca, mano. O que você manda no grupo, viado? Que coisa zoa, mano? O... Corte Piscina, hein, tu? Só tem a porta. Só tem a porta. É o corte pra canembu, viado. É o corte pra canembu. É o corte pra canembu. Quando é que o sucesso vai entender que ele não é importante? Então, né? Ô, Vini, quando você vai entender que você é viado? Que é isso? Vou falar assim com ele. Ele fica triste. Bap, bap. Tá me ouvindo não, esquilo? É, liga aí, tio. Liga aí pra mim. Alô? Oi? 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 Tchau, tchau, tchau. O Vini caga muito, tchau. Tira antes a arma de saúm. Ô, 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 vai tomar no cu, viado. Não, Lucão, trola não, mano. Eu tô em live que não animo TV, viado. Só não. Ah, tô mal, tô mal, é. Tô mal. Cara, é o Vini, cara. Que é o Lucão, mano. É, eu confundo os dois, viado. Tô mal, então, tô mal, então, viado. O Vini tá suave na calça. Se fosse o Lucão, ia ficar... Bate um set, me paga, rapaz. Eu pegou um biscoito. Vem aqui. Tá chutando? Não. Saiu da cadeia, velho. Saiu da cadeia, fono. Adiciona o sim, velho, mano. A sua mensagem chegou agora, viado. No live fix. Por isso que eu não... Live fix, tá achando, mano? Até eu quero esses caras da live do Vini pra mim. Que não tinha chegado. Assim que eu tinha que fazer aqui, eu pego lá. Ah, viado. A vida não é uma garota. Coisa que eu não tinha que fazer. Não é o cara na base, não é? Falei. Coisa não, caiu. Caiu. Não apareceu na tela, né, mano? Tem que buscar o cara na base. Coisa que eu tinha que fazer. Não é o cara na base, né? Que, viado. Tirar o PRC e ele não. Agora aparece a mensagem. Fala aqui. Fala, fala comigo, XJ. Cê é louco, tio, mano? Eu tava lá na faculdade e passou logo uma Porsche conversiva. Muito louco, cara, velho. Branca, velho. Mas aonde, velho? Na faculdade, onde? Na Uniária. Na Uniária. É, Uniária. Eu faço lá em fecho-poupa-tempo. Passou uma Porsche liada e um Audi. Muito louco, mano. Caralho, a gente tem aí. Na Uniária é muito louco, a viada. Ah, a Porsche, mano, é mó. Vi da hora, né, Caio? Aqui eu vejo todo dia isso. Ah, mas é lógico, mano. Nós simbora em capital, cara. Caralho, mano. Eu te bora aqui no fim do cabrão. Ah, viada. Vai tomar no cu. Esse molador aí tá tudo bugado, mano. O boneco tá correndo sozinho. Que porra é essa, mano? Eu pego. Tá aqui no meio comigo, Caio. O que é essa vozinha? O que é? Que vaga é essa, meu? É do Venn, viado. É do Venn. É do Venn. É do Venn. É do Venn. Ô, mas dessa desgraça de ela boca aí. Ô, o Venn tem namorado, viado. Não acredito, viado. É, não. Ele tá namorando sim, cara. É, caralho. Ô, Venn. Você tá pagando quanto pra ir pra namorar o Cívia? Moleque, que pio. Tá pagando o Cívia. Ô, ô, ô. Ô, Juan, não. Dá o papo reto. Desde novinho. Dá o papo reto. Eu não fui chato, não. É do Cívia. Eu fui chato, cara. Chato, realmente. Você é muito chato, viado. Não, chato eu sempre fui, cara. Mas namoréu a galera. O Venn é inamorável, viado. Como é que a minha irmã tá namorando? Não acredita. Namorou a gente fazer. Acontece. É do Cívia que dá namorando a irmã do Menorga. Não, é isso que eu... Acontece. Acontece. Só tem que a irmã do Menorga é parço, viu? Caralho. Mata aí. Eu falei, Vinha. Tem uma aqui. Aí é foda. Vou tirar meu chico, né? Vinha, vai tomar no cubo. Por que o pulador tá bugando? Tá bugando, cara. Eu te danço a peito da carniça, viado. Pô, eu fui tirar... Pô, eu fui tirar meu x1. Pai, tomei o capa do cara. Ele passou por mim, correu do x1 com o Big e foi matar você, viado. X1 não. Tu ficou x1 com o Venn. Um beijo pra vocês. Você correu, viado. Falou, Venn. Mano, e se tu tá se achando demais, viado? Eu juro, viado. Onde que viado? Pô. Há uma semana atrás eu tava brincando esse moleque fazendo ele dormir com... Zero reais no bolo, viado. Relaxa, ele vai dormir com zero reais. Se quer ver, Venn, que ele vai dormir com zero reais agora, viado. Ó. Ó, que eu vou fazer isso aí agora, mano, viado. Fiquei até com dó do coitado. E... Aí, roxo. Lá eu consigo. É sério? É sério? Eu consegui até com dó do coitado e operaria. Desenvolveu meu dinheiro dele, v Ren. Tanto... real team é o RHN, o RHN tinha voltado a quinze anos atrás. O RHN é o melhor que você, mano. Mas... clear, comer na metade, riado, eu acho você, viu? Não cortar de mim, não. Mano, então... Oеле estava vendo e perder minhas pases no... Já estava vendo mais Day Ogres, cara? Viado nO e matou outro dia, v Viado costly as portões? Piado isso, komma a godulture 3 para o cara, cada Ps. Agora tiro baile. VN fez... Eu vou perguntar pra qualquer um aí, viado, quando vai contar pra mim. 7, 7, você fez 2 kills, o Bahia fez 9, ele quer dizer que a culpa era do Bahia. Tá de hack, 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 tá de hack. Não vou contar, 7, esse moleque X faz o nada. É igualzinho o Vini falando, papo reto, viado, igualzinho o Vini falando, viado. O bicho perdeu pra mim todo, mas do nada o bicho ficou com o minado. Viado, é igualzinho o Vini falando, é igualzinho o Vini falando, pior que é igualzinho, viado. O cara ainda foi digitando na aliança, cara. Aí foi dizer que era áudio, não pensei, é áudio, cara. O Kelly não é burro não, viado. Chama o amigo Kenner, chama o amigo Kenner. Chama o amigo Kenner. Cara, que susto, viado, tá aqui, 2,5, viado. Chama o amigo Kenner. Vai ganhar minha pica. Nossa, parece que gruda nos dois, parece que já só que não ganha grudar. É um bosta, moleque, cala a boca, tu é ruim, porra. 2v1, moleque, seu bote, cara. Não muda se tu é ruim. Tá bom então, quero ver se tu vai me matar mais uma vez. Ó, ó quem tá na minha live, viado, ó quem tá na minha live, o rapicó, viado. Olha, olha ali, rapicó, o cara que perdeu contra porque você é ruim, viado. Ô, rapaz, se ele tá jogando, ele nem corta mais, sai do grupo, né? O cara vem dizer que você é ruim, sempre que você é melhor do que ele, viado. Ele tá no PT, é que eu vi de um leve. Não sei lá do grupo não, mano, o vídeo que expulsou ele, viado. Ah, não, viado. Por que ele expulsou? Por que eu vim doido com o velhão de... Puxa o membro, é só assim, velho. Puxa até o app, já, já tem tudo isso, tá? Tá que cê aí, tá que cê, parça. Pra você. Tá. Comigo ou três, dois com pai. Vini? Meio vini, meio vini, meio vini, tio. Vou contra o Inunes. Contra o Inunes? É. Pô, ele tá rompendo o mapa, viado. Só o Epic. Já matei, seu velho. Pai, viado. Ah, vai tomar no cu, viado. Não, tô só trolando, viado. Gelo em vinho. Poxa, cê. E Epic? Ah, vai tomar no cu, viado. O cara vai deixar salvar. Já era de gelo, viado. Eu não tenho, viado. Não tenho, caiomba. Vai tomar no cu, mano. Como é que eu tô com a gente que tem feito? Calma, não tem problema. Calma, não tem problema. Oxe, eu não sabia, cara. Que cara, viado. Que cara, viado. Que cara, viado. Eu reboquei tanto pro cara ficar esperando salvar, mano. Caralho. Muito fraquinho, tio Cedo. Muito fraquinho. Muito fraquinho. Muito fraquinho. Tô aqui jogando com o Peixoto. Ah! Ô! O PR jogando com o Peixoto, velho. Quem? Com o Peixoto. E aí, gordinho? Cagou? Cagou aonde, BRN? Vai ter mim, velho. Vai ter mim, velho. Pai, mano. Fala com nós. Meu pai tem mira, velho. Pai tem mira. Já, já. Vou pegar esse clipe já na live do Vini, já. Repocando. Nossa senhora. Nossa, tá com mira, hein, José. Nossa senhora. Comprou com o clipe. Ele tá onde? O tio tá onde? O tio tá onde? Até que você comprou essa bosta aí, viagem. Foi. Foi. Foi com a sua mãe. Ixi, é ruim, hein, doido? Tão ruim que sai de ser repocado aqui agora. Eu mesmo, hein? Ah, o doido, ó. Faça um tiro, 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 tiro. Eu não sei aqui, velho. Não geme, não. 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 O tio cagando. Tá com muita mira, hein. Ô BRN, eu tô com muita mira, só que eu tô pegando a peleve com eles, senão fica muito fácil. O tio 7 não troca, viagem. É muito ruim, viagem. Cadê? RV50 aqui ou não? No Orph? Enquanto você botar 500 se você quiser pra casar. Mas, mas por que no Orph? Não tô entendendo. Não tô entendendo que esse cara tá de mena ainda. Você é muito ruim, viagem. Você é muito ruim, viagem. Você tá marcando o... Quer que eu lembre aqui os casos que eu fiz você do vídeo sem dinheiro com duas kills? Ah, o que é isso é muito bom. Tirei todo o seu dinheirinho que você foi dormir lindo. Tchu, 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 tchu. Vai não, vai não, não. E eu sempre fui em VF, tá? Contra você? Então, você é muito bom. Eu gosto que eu tava givendo aí pra mim. Sempre te humilhava, você falava que eu tô cagado ali. É os dois aqui, ó. Meio tio, meio... Eu tô falando que eu tô cagando. É mentira. É mentira. É os dois ali. Meio tio, vinho. Subiu, subiu acima, tio, vinho. Não subiu, não. Pegou a visão, né, Caiofa? Ah, desceu, viado. Pegou a visão, Caiofa? Pegou a visão, Caiofa? Olha pro mapa. Onde? Ah, certo. Relaxa. É com si. Tá comigo já, o randala. É bom que isso aí, eu tô indo pra cima. Ah, tá bom que você me mata assim. Joga nesse aí logo. Relaxa. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Caralho, ele segurou, ele pegou a casa, Caiofa. Deixa eu ir pra caralho. Vou chamar o Sequela pra acabar com sua marra, Elf 그거. Chama o Sequelar lá, chama o Sequelar lá, ô exótico. Caramba, mano. Deu ninja branco. Caralho. Chama o Sequelar pela ação. É que tu não sabe, BRN. Sequelar botou Epic 2 e companhia pra dormir. Eu não, mas não fui eu que o Sequelar jogou a conta, não. Foi o Tio e o Vini. O Tio foi contra o Vini, mano. Eu tava brigando. Eu, com o Tio e o Sequel, ganhei uma. Claro. Fora o Vini. 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 Não dá, não dá, não dá. Não dá sim. Tu me ganha. Cadê o Vini? O Vini sumiu, velho. Tá aqui, ó. E o Kai tá lá também? Deve ser. Claro que eu falei que... Capa de mim sem querer. Vai. Derrubar tudo mesmo. Vai. Agacha mesmo a culpa. Viado. Eu dei o Capa de mim sem querer, viado. Eu dei o Capa de mim sem querer, viado. Eu dei o Capa de mim sem querer. Não cai, viado. Até que eu tô com a Mirinha, viado. É porque eu tô mostrando. Ah, com você foi eu e o Nunes. Mas independente que você quase tá com muito. É, foi você e o Nunes contra eu e o Felipinho. Vai, vai. Graças a Deus, semana que vem eu vou tá com dinheiro. Ai, vai. Cuidado. Você tá aí da dureza, pai. Meio dos dois, ô tio. É passando pra casa já e tomando um vodinho. Dei 38 no Capa do cara, viado. Passar com o carro, viado. Passar com o carro, viado. O Vinho tá nessa caixa aqui já, ó. Ó, passar com o carro, viado. Sua direita, viado, já. Ai, bugou, bugou. Menos 100. Menos 100 o Randola aí, ô, Caioba. Que que tá isso? Que deu o Randola. Boa, Caioba. Boa, Caioba. Como é que tu deita o Randola aqui, Caioba? Ah, que é isso? Vou nem falar que o Epo... 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 Vou nem falar que o Epo me pegou. Vou nem falar que o Epo me pegou. Vai começar a jogar. Titano. É que eu vou pedir tema. Ai. Meu Deus, Ian. É uma partida e ele joga a outra não. Ai. Tô igualzinho ele. Ele é igualzinho falando. Pior que igualzinho. Vai voltar do vídeo. Vai voltar do vídeo. Pega e volta do vídeo. Ah, é igual não. Pior que é igualzinho, Vi. Na moral, pior que é igualzinho você falando, Ian. É bem, né? Até a voz, né, Bialy? A voz grave. É os dois ali, ó. Aham. que a esquerda ou troca direita? Tem uma direita de um. Tem uma direita ali. Tem uma direita ali. Ah, não, bugou? Ah, bugou na loja, Vi. Olha como que faz eu, Vi. E aí, Vini? Vai rebote, Vini? Bora, bora. Bora, bora. E aí, Vini? É só você fechar a live. Não, fechar a live aí não, tá bom. Então, beleza, então, beleza. Pega o X3 aí, é que eu fui cagado. Oi, tio. Oi. O tio é ruim, deixa ele fora. Bora contra aí, cara. Bora contra, velho. O cavalo contra tu e Vini. Tu é bot, velho. Deixa o tio fora aí. Contra aí. Não joga com bot no time, não. Tomou rebote e tá chorando. Vini, vamo contra. Vamo, viado. Vamo X3 aí. Eu, Caio, viado. Ó, vai eu, o Caio e o Vini, os dois mobile e o... E o tio. E o tio. Não, vai eu, o Nunes e o Cavalo. Bora? Mas o Cosa quer jogar também, viado. O Cosa quer jogar também exótico, viado. Adicionar. Já é, mano. Foi mal, mano. Vamo X2, vamo X2. Só pra acabar aqui, vini. Vamo X3, cara. Só colocar o tio aí. Não, não. É, fica dinheiro fácil e fala, Pai. Que dinheiro. Não, não. Não, não. Pode ser nada mesmo, hein. X2. Ah, não. Eu não falei isso. É, mano. Meu Deus. Ó, o Nunes iria no Ono X7. Tô falando aqui da mensagem do Live Fix, mano. Não tô conseguindo ver, mano. Mudou tudo o Live Fix aqui. Bora aí, vini. Toma X3, cara. Vai tá bom, pai. Só falta tu. Vem, Caioba. Você e vini. Eu já tava com um epic, vini. É, eu e vini que tá x2. Pode ser então. Vamos X3, cara. Eu e aqui, Caioba. Vai com coisa aí mesmo, viado. O tio... Ô tio, mano. Vai lá com os moleque, mano. Mas o meu vale é bom, viado. É o meu time também que tá desvantagem. O vini e o Caio, viado. Caioba tá... Tô tentado. Você não vai aguentar, não. Ô, tu consegue... Bora então aí, bora então, bora então, bora então, tio. Não, o Nunes não quer jogar comigo, não. Quem joga com cê? O Nunes não quer jogar comigo, não. Vai, vai, Nunes. O tio, ele joga bem, modder. Ó, 16. Aqui, pronto, galera. É que esse é o time. É ele, é ele e o Exotic, parça. Mas é X3 que não vai, gay. Só mover o Exotic com o Exotic já vende. Um round não é dar pra cês. Dois. Um round, caralho. Um round dá pra dar. Um round, pelo menos. Um round. É X3, mano. É um round, mano. Dois round. Dois round. Não, então não é isso, mano. Nós somos obrigados aí, cara. Um round. Um round, mano. Um round, pelo menos, cara. Meu Deus. Mas tá eu e o vini em live, mano. Assim está uma bosta, viado. Mano, e sem falar que eu vou ter a jogar hoje. Eu vou ter a jogar hoje. É, mano. Mas não cai nem joga mais, é direito. Mais dois rounds, velho. Ah, aqui, mano. Achei, mano. Achei. Bora, cara. Ó, fujos bandico. Achei, meu mano. A mensagem. Bora logo um round só, gay. Por favor. Dois rounds. Dois rounds. Por quê, rapaz? Aí, vini. Aí, vini. Mas quer que é um round só, velho. Um round por quê, rapaz? Um round só vai lá, mano. Dois. Não. Meu Deus, cara. Tô aposentado. Quem vai um round vai dois, viado. Caramba, um round vai dois. Eu tô aposentado. Vão dar round por quê, rapaz? Porque os caras é bons, viado. Um round. Bora um round, pelo menos um round. Eu nunca vi um round, já. Você tá com o papo aí, mano. Ah, tá. Eu já vi. Eu já vi muito. Exótico não perde round, não. Exótico é bravo. Exótico contra fã é bull. Tem que ter round. Joga mesmo. Pergunte aí se o Exótico quer round, você vê ele. Não vai nem querer. Dois rounds. Dois rounds. Não vai querer no grupo aí. Vamos ver. Dois rounds, rapaz. Não, um round aí, se quiser. Se não quiser, vai pegar na linha. Eu caio a bairro. O que é engraçado que você fica falando tanto aí que esse tio aí é ruim. Ele não vem contra, não, cara. Masita aí, mano. E aí? Você tá com medo do cara? Ele fica, cara. Olha pro cara aí da live dele, cara. Olha aí o jeito que eu ganhei dele. Rebocando esse cara. Vieto, tu não ganhou. Os caras só falam na orelha, cara. Os caras falam na orelha, cara. Basicamente, tu não ganhou... Nessa partida, tu não ganhou um V1 de mim. O que é que tu quer falar? Não ganhou um V1 de mim. Foi de ganhar um V1. Pior que eu não ganhei, é. Pior que eu não ganhei. Agora eu dei round aí. Bora aí, velho. Agora rushando você. Não. Mas vai confirmar essa parada com o Exotic agora. Ele vai aparecer aí. Exotic. Dois rounds ou não? Exotic. X3, um round. Bora. Dois. Meu Deus, os caras querem dois rounds, Exotic. 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 A calda ele bugou, mano. A calda ele bugou, velho. Um round ou um não vamos contra o Misterioso? Dois rounds. Falei pra eles, Ef. Falei pra ele. Um round ou um não vamos contra o Misterioso? Então. Exotic. Oi Exotic. Oi Exotic. Vai ser eu, o Epc, o Vini. Eu tô aposentado, o Vini tá em live e o Epc tá em live. Contra o Ju, o Nunes e vocês. Um round. Um round e um de vocês se mata. Pode ser, pode ser então. Pode ser. Pode ser? Pode. Mas quem vai ter que se matar? O Vini, o Vini. Por que eu? Porque nós queres a boca no GM não. É tu que é pronto. Não, não vou, cara. Só vou um round sem exigência, mano. Foda-se, eu não vou, mano. Relaxa. É um round só, filho. Você entendeu? Não, não vou, mano. Os caras, quem tá querendo ir contra é os caras. Então não vem quem... Eles não tem nada que... Ô, Vini. Não, não se estressa não, amor. É um round só, Vini. É um round só, Vini. Não, é um round. Ninguém vai se matar. Eles não podem vir de porra nenhuma aqui, mano. Quem tá querendo ir contra eles... Tá bom, viado. Pô, o Vini tem trauma de contra móvel porque o Sequel acabou com a raça dele. Eu não sou obrigado, mano. Bora um round, então. Bora um round. Vai lá na fila, então. Vai lá na fila lá. Bora lá um round lá, então. Um round. Vai todo sim. Quebrar sua cara, Vini. Seu maldito. Vai lá na fila lá, o Nunes. Lá de Mu. Lá os três. Entra lá, X3, Mu. Peguei lá. Tô na fila já. Método CPA, 30 por CPF. Cês querem quantos? Cês querem quantos? Cê que sabe. E aí, vai de quantos? 375, viado. Vai se fuder, cara. É quanto que é pra ir, viado? Bora de 11. Bora de 11, então. 11 não. 680 pra começar. Não, não, não. Que que é 680? Vime não, viado. Cara, você não vini, viado. 680 vai, Ep. 680 agora. Só porque eu tive 7 mil, viado. Só porque eu... Minha não, gatinho. Minha não, gatinho. Minha não. A bote, V. Ainda tem medo do encontro ainda. Aia, o cara que... Falou... 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 Falou com o cara que... Calma, calma. Vai com a primeira. 680, 680, 680. Cara, se fosse eu, eu botava só uns 80 anos, o cara não vai querer rever. Pai, se eu vou casar até mais, aqui. Como não? Como não? Como não, tio 7? Mano, tio, você tá te achando bom, viado. Que que foi que tu tá fazendo isso, cara? Tio 7, vou, tio 7. Só vou te falar. Tio 7. Tio 7. Tu bateu? Tu bateu? Nossa. Casei já. Quanto você casou? Carai, se você tá se achando, viado. Caio, você casou quanto, Nunes? O que que você acha contra tu? Nunes, você casou quanto, Nunes? 380. Beleza. Dá valor. Tô no maior azar, mano. Fiz... Eu fiz dois métodos aqui. Tu acelera a bet. O Caio. O Caio. Para de fazer método. Vamos procurar um trampo, gay. Você sabe que o seu trampo não é bom. Seu primo foi preso, Caio. Referência, Caio. Referência. O problema é dele. O primo do Caio foi preso. E o bicho não para não. Ele quer mais. Ai, lógico. É, Caio. Você não abre o olho não, Caio. Você vai para o mesmo lugar dele, Caio. Depois vou te mostrar onde que é a minha renda. Minha ponte de renda. Vai e o Newton gravar a nossa ponte de renda. E o Newton, tá bem? Como que ele tá, Caio? A coisa que tá por aí na ganda é hoje. Vai pro bailão hoje. Vai pro bailão hoje. Vai pro bailão hoje. Mas foi com moto roubada ou tá suave? Foi. Foi. Foi de meio dos dentes, Caio. Foi mesmo, cuzão? Nossa, o Newton Xavier, minha amiga. Como eu não gosto de sair assim, aí eu vivo de boa. Mas você não sabe se tu tem mulher, senão se é atrair ela, né, safado? Ela não tem假. Da mulherzinha de porra, depois jamais se deu isso. Se aqui pro bebê, bebe. Do pick de bebê, o E? Khe já sabe o que eu quero saber, mas... Ô, Tchô. Tchô. Tchô, não vale, não vale ter lá. Eu e o Vini. Vou te lá pro ahorro no cu da sua vó. Ô, aí lá, qual foi, Tchô? É, você tem celular, você sabe, né? mas ta carregando velho, esse carregador ta uma merda, quando mexe nele ele para de carregar ai te viu ai viado, te viu ai mano olha a falta de perfil do ADM viado, parece o sequestro que é um pouquinho mais gordinho chama esse tio ai pra sala ai eu to na unicus, eu sou o paitizinho eu não to não vai entrar na caixa de baixo ai poxa até o cavalo ta na sala eu chamo todo mundo que tiver na lista vai ficar chamando ai, ta bom tu me bota pra tu pagar a sala o bibo eu tava trolando, mano o bibo é muito chato, fica quieto velho nossa, vê se tu não caia insuportável velho vem pra ca ca, vem pra ca ca vem pra sala vim, vem rezote to indo eu alimbo nossa parte tem graça deus caramba chegando lá lá faz o sekarrar ai ai esse mano pediu, logo pra fazer o sekarrar ai ai esse mano pediu , logo pra fazer o sekarrar ai vela a sua opção de nós o que eu adivinho com a cara aí alguém pode ir a minha vida 7 a 3 time então a a ganhar ganhamos valeu tio faz um pix vou botar fui no mercado comprar café e a formidinha subiu no meu pé tá louco vini você é pedista de carteirinha doido o vini é fã do navideiro minhas companheiras minhas companheiras não peraí então vamos ver aqui deixa eu ver um negócio vini pode falar você votou no 13 pode falar vini duas vezes duas vezes vini ai é de carteirinha mesmo dá uma olhadinha no grupo o cara não fez isso não né viado o mano o mano aquela figurinha de baixo ficou muito da hora né viado com uma boja desse round desses pox aí se fudeu esse tio sétimo tava todo fogado viado eu fiz um pixé do milívio várias vezes veja eu tô só apostando ai só agora que eu pare de jogar eu joguei ruim e você tá se achando você é louco mas só o pia do pai ficou muito criminoso não um soldado ah de o logo os o o vai Não, você quase que ia aceitar ainda e se matar ainda, velho. Mas, mas, mas eu aceitei, mas você rejeitou. Aí os cadernos que estavam gemendo muito, eles falaram, vai um round mesmo, entendeu? Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí é persuasão, velho. Direita. Direita tem a bola. Opa, cai atrás do povo. Não meijar, mano, não meijar, mano, não meijar. Boa. Quero te dar um round, mano. Ó mano, não me ajude aqui. Tomei aqui... Um tira aqui o round, um tira aqui. Vai salvar aqui ajoba, vai salvar aqui ajoba. Vem para dentro do planeta, você pega, não precisa... Tá atrás do gelo aqui, ó, tá no gelo aqui. OlaП, vai 숨ar lá. o cara não fala nada, parece que tá muda o cara não fala nada parece que tá muda o cara não fala nada parece que tá muda o cara não tá nem ouvindo eu tava passando a call aí quando eu vi que tava no silêncio deixa eu só arrumar minha sense de novo aqui viado eu já tô feito certo tudo da hora passa um sense aí cavalo eu não lembro qual era a minha sense que tava quando eu tava com a minha família viado olha o tio fazendo aquele famoso bakezinho dele que ele gosta olha o jeito de arrumar ele viado olha tem um aqui tem um aqui embaixo um debaixo um debaixo trocou trocou mano cadê o sim mano por que você rodou direita vini tava esquerda o cara tava o cara tava o cara tava ele vai falar ele vai falar aí ele vai falar lógico logo acontece mobile logo acontece mobile eu tô de 12 eu tô de 12 deixa a doce com o pai não tipo o meu tô bom de 12 deixa eu na morte que não sabe o pai não sou bom mas você é bom mas você é péssimo o 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 i Como é, tipo, ele? É, quer ir de 50, é? Bora, 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 bora. Pode ir de 50. Vamos deixar esse mobile logo duro. Vamos, vamos. Vamos deixar essas porras logo duro. Pode pegar ele. É, Paty, mas se vocês ficarem com a putaria de ficar brigando, vocês... Relaxa, mano. Mas o problema nem é ouvir. O problema nem é ser o cara do time mesmo. É, eu... Tá, chope. Pode ir. Go 50. Go 50. Go 50. Bota na fila já, se não for, se não for, se não for exótico, se não for exótico e não dá boa, bota lá. Bota lá, se não for exótico, se não for... Trampa da lei, vai ler aqui o ca-off aqui essa paritinha, porque os teladores é foda. Só tem teladores, bota o apostado aí no marketing, velho, dá certo, não. Mas aí vocês acompanhem aí essa apostada aqui, ó, na lega do épico, de número 6. É bem engraçado, é? É, os caras, velho... Viado, não consigo, velho, fazer um game, ainda mais eu só gosto nerdando, velho. Mandar aqui pra vocês. Os malditos, esses mobiles que só ficam... Puta lá, a... A cor é na Smart TV, viado. Ai, meu Deus, olha, eu vou mandar o link no chat aí, velho. Se virar, né? Ah, tem a cor do épico. Ô, ép. Oi. É mó cuzão, mano. Por quê? Tu fez o cavalo no Idurmi Pan aí, porque ele contra ela até agora, que ela tá com a cor do épico. Ah, tadinho ele, né? Feita com tola, velho. Tadinho, cara. É isso. Olha aqui, olha aqui a minha live lá, mano. Olha a minha live lá. Olha a minha live pra vocês aí, pra vocês verem aqui o chat da posse, mano. O bicho tá doido, Nunes, ó. Ele acha que vai ficar se esconder no mapa o resto da vida. Eu espero o gás, filho. Porra. Vamos segurar dentro dos dois também, porra. Pô, mas vou parar dos três, se não fosse o pai, o papai aí, para animar o último. O Felipinho quer que pegar a forra. Vai, morrida, Felipinho. Não. Ah, puta, se quer ver, se vem. Ô, Felipinho, mas que você perdeu pra ele esses mil, viado. Ué, cara. Ô, Vídeo, você não entendeu ainda não, cara? Aquele dia, viado, nós tava sabe quanto, Lúcio? É pra apanhar e ficar calado. Ô, Vídeo, nós tava 60 euros no lucro, e fora que esse cara tava dando a vida. Aí. Se eu ver qualquer diferenciinha no jogo desses mobiles, eu já sei que é rambola na conta, velho. Peço mesmo pra ver se tá no replay no mobile. Mas eu falei aqui na fila, se não for, eu acho que no Unis, W.O. É replay e tudo mais. Foi ou foi, é? Eu joguei. Foi ou foi, é? O Felipinho tá jogando foda-se, não precisa perder, velho. E tipo, Vini, o Vini, o Vini, mas ganhou a primeira de 7 a burduada. E aí? E aí, Darkfire, beleza, irmão? Vim pelo Vini. Valeu, irmão. Tamo junto aí. Deixa o like na live. Mano, mano, esse aqui vai dar uma merda, tô até vindo, velho. Esse aqui vai dar uma merda, tô até sentindo, velho. O Vini vai pipocar, velho. O dinheiro já foi embora, acabei de ganhar R$16,00, mas o dinheiro da minha vida já foi embora. Ah, cavalo, eu vou pegar só a bundinha, essa bundinha só molinha. Vixi. É pra salirinha, Vini. Vini? Eu tenho certeza que o Vini vai tremer, fica vendo o teatro. Você sabe que você podia colocar outro cara se você quisesse, né? Quem? Eu? Por quê? Você não combinou nada? Você não combinou nada? Não, combinou ali na fila, Felipinho. Ah, na fila. Se não for Epic e Vini. Se não for Epic e Vini, é W.O. Eu falei, Cine for Nunes e Exotic é lembrou também. Nossa, como você vai saber muito. É só eu mudar o nome da minha conta aqui. Vai ser Felipinho na conta aí. Mas eu falei com o replay, eu falei com o replay também, hein, gay. Ah, mas vai adiantar o quê, cara? Vai adiantar o quê? É replay, você é burro, fiado. É replay. Meu Deus, cara. É replay, você tem os mobiles na conta. É, vai adiantar o quê? Se for outro mobiles, como você vai provar que ele? Ah, foda-se, é mobiles de qualquer jeito, senhor. É, vai nessa aí, entra o MGL pro jogo. Nossa, cara. Ah, aí também não, mano. O cara é emulador que paga aí. Mas eu peço replay, eu peço replay, mano. Ah, pede, ele atirando só no dedão, eu duvido que você pede. Não, mas é pra saber se é os caras na conta, Felipinho. Não é questão de hacker, é saber se é os caras na conta. Não sei se tá. Mas eu acho que nem pode. Ah, olha o Exotic aqui, olha o Exotic aqui. É o ViniLives esse? Eu acho que nem pode. Eu acho que nem pode. Oi, aqui é o Cavalo. Esse aí é o Ex2-50? É sim, é 50 MD1 contra uns do cara aqui. Eles pediram o round, é que eu ia sem round. Sem round, não falou nada. E aí, viado? E aí, viado, eu sei vim. Falou, entrando. Tem que pôr no Jovem Fugir. E aí, pai. Ó, cara, viado. Eu sou o cagão. Errei, ó. Eu trabalho não, pai. Ei, não, cara, não. Ei, tá porra, viado. Ei, pelo amor de Deus. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Quem trabalha no Ipud é o Epic. Mutei, muto Cz, muto Cz. Ah, muto Cz. Deixa os caras verem o primeiro round aí pra ver se eu não perdi. Pris-meitei, Epic. Tô indo live, viado. O que é que é de Cz, já? Pris-meitei, preta. Não. E direita abaixo, Chef. Direita abaixo. Aonde? A caixa aqui? Ali, ó. Oxi. Ah, meu jogo crashou. Meu jogo que eu pedi pra refazer já, viado. Crashou. Só quando eu vou tirar aqui pra ver como é. Ah, zero FPS, mano. Zero FPS. Vai voltar se for no mapa de Sintose. Não, foi pro observatório. É. É. Aí, se vir, viado. Eu dei 70 ainda. Eu dei capito 70 ainda, mas o jogo crashou mesmo na hora, viado. Abre tela. Pede pra refazer aí, essa porra aí. Menino animal vai... Menino animal vai... Para aí, viado. Saco. Oxi, tô cantando. Pode cantar pra não? Não, não pode. Tô escutando o Zé Baqueiro. E foi o Whisky. Eu compito, eu ganho um round aí. Um tá de AUG e outro tá de... Um, como que ganha. Mano, o Vini, o Vini, mano, o Vini dá uns mole do nada, né, viado? Não, mas não foi eu não. O jogo crashou, mano. E aí, mano? E esse aqui é quem faz assalto ou não? É, tem que refazer. Meu Deus. Tá crashando. Pelo amor de Deus. Que tente essa bosta, vai, Vini? Tá pra refazer aí, essa porra. Vini, o Vini, o Dinossauro, viado. Agora vai ser sete a quatro. Aham. Relaxa, pô. Primeiro round é um papo, né? Por que que você é tão vindo o Dinossauro assim, é? Ah, porque sabe... Ah, é mesmo. Vocês falam que ia dar um round pros caras, né? Foi mesmo. É, mas você... Nós tá dando um round, mas... Tá ligado? Cara, esse é humilde mesmo. Vini, já relógio esse jogo e já viado. Tô relógando aqui, já. Calma, tá podendo falar ou tá sentando? Tá, que eu tô jogando, tô jogando. Hoje você viu isso, cara? Não, hoje que você viu isso, que eu tô falando, cara. O que, seu cozinho? Meu Deus. Olha o Luiz aqui na fila já. E fazer down round dele ou não? Ele quer round. Aí ele não queria telar... Aí ele não queria telar não. É, mano. Você quer ficar telando. Ô, BRN. Eu vou mutar, mano. Eu vou botar toda tela preta. Eu não sou louco, velho. Ah, não. Então fecha a live de uma vez, cara. Fecha a live de uma vez. Como que o mobile vai troar aí? Vocês estão chapando, né? Ele bota o exótico e deixa até lá no... Vini, Vini. Pera aí, pera aí. Já relogou já, Vini? Já? Opa, abre tela aí, ô. É porque então você vai fechar o bagulho. Não, não vou fechar, mano. Só fica quieto, muta, cara. Essa voz no mobile tem insuportável, velho. Mas você futeu pra tomar no seu... Tá ruim pra caralho, cara. Que isso, que isso, que isso, cara. Calma, tá ruim pra caralho aqui, ó. Ó, Vini, mano. Eu vou casar aqui na sala já, mano. Já bugou o jogo, já. Já é, pode coisar já, pode coisar. Eu sou poiqueira, mano. Na hora que eu dei capa de 70, você não... Nada de 70 e... Caralho, velho. Vou mutar o Kaizen, foda-se. Tô zoando, ó. Arrombado, vou mutar. Ah, toma aí, então. Tô enchendo o saco, velho. Mano, o bro tá se achando, velho. Fica, mutar não, fecha não. Pô, se urcar, eu fico mutado. Não, mano, eu vou ficar com a live aberta, mano. Nossa, cara que tá enchendo o saco aqui na call mesmo. Seja foda. Quem tá querendo? E o gordurinho? Não, mano, não é o gordurinho, não. Eu tô maluco aqui da live, que é na live do Vini. Start Fire. Vem, Vini. Tá refugiado, meu pai. Vem, Vini. Não, mas é. É o irmão do Vini. Pode chamar, pode chamar. Pode chamar, pode chamar. Entra aí, Dark Fire. Você é o irmão, cara. O Kaioba pôr uma maconha, viadão. Você é o irmão. Você é o irmão. Cavaleadeu, hein, filho. Eu morro. Eu morro. Cadê, hein, Dark Fire, seu puto? Ó o cavalo, viadão. Uma maconha, que porra, mano. Vai logo, viadão. Se demorar muito, você vai. Ah, é, mano. Vou mutar o sede, mano. Eu odeio, mano. Eu odeio quando eu jogo com o coração na minha cabeça. Fico louco, viadão. Mutar não, cara. Não, vou mutar, viadão. Dá não, mano. Se você começar a berrar na calça, dá não, viadão. Dá roda, Vini. Nossa, mano. Eu fico até... Mano, tô correndo, tá doendo, viadão. Ai, o que, cara? O Nunes deu um burro. Não, o Nunes deu logo um burro com a Glockzinha dele. Você não colocou delay na live, né? Eu nem sei como coloca delay na live, viadão. É pra colocar... Os caras não conseguem tirar o botes e nada. É no OBS. Me ensina depois como coloca delay na live. Tá só, mano. Até lá, mano. Os caras vai enserir quem tem atitude. Coloca em 30 segundos, já é baga. O Capão lá bota um minuto que morro. Porra, um minuto mesmo. Tem muito... Aí, se me ensina depois, Glockzinha. Calma, coloca estranho. Ah, o Dark Byron não vai entrar, não. P, não tô ninguém esquerdo. É, é verdade. Peraí, peraí. Tem o mesmo carro aqui, Glockzinha. E o outro? O mesmo lugar aqui daquela hora. O outro, não sei. Tem um aqui na minha frente, Glockzinha. Glockzinha. Vai des Abdul. Vem, 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 vem. Trancou. O Otavaz desceu aqui. Pega esse filho da puta que tá destrancado, Diário, então. Trancado, tá aqui, tá cá. Ah, que dá pra matar, aqui. Ah, morrer daí, é. Aproveita que o outro tá destrancado aqui. Ele tá trancado aqui Meu Deus do céu Você mostra muitas vezes Mano, matava o que tava comigo ali Por que que tu foi jogar pro outro que tava trancado Foda-se, jogava, mano Você falou, joga no marcado Você voltou Nossa, mano, dá uma raiva dentro do vídeo Já era, perdemos aqui, mano Já era Não dá pra ganhar com o mano Não dá, não dá, perdemos Não dá, cara, não dá, vim Você é maluco jogando, você é maluco Você é todo indeciso Não dá, mano, eu estresse com uns bagulho desses Mano, o único cara que tinha que eu jogar Que custava valor alto é o menor, você é louco Mano, o bicho é calminho jogando Tem um do outro lado, marca aí Você marca daqui Você daqui, você daqui, eu tomo um pouco Porque eu paro meio desses caras Olha, direita lá, aqui, ó Direita, direita Por fora aqui? Outros lutaram atirando, não, piada? Não Vista, está só liguei Voltou, voltou, voltou Ele, relaxa, voltou, voltou Mas eu vou te pôr para a esquerda? Passou Ele passou para a esquerda, aí, eu vou te pôr para a esquerda Ele está aqui, ele está aqui, ó Ele está aqui, ele está aqui, ó Ele já está ali Você é aonde, moço? Marquei, mano, pô, já está nervoso, né? Nervoso por ser notificado, eu fico louco, velho Ó, vai com você, velho Passou Está faltando um, cadê o outro, velho? Está aqui, está aqui, ó Os dois, hein? Os dois Ele pula, ele não fala nada, ele é maluco, velho Ele não responde, velho Ele é mudo, velho Mata uma putada, velho Faz gelo, cara Acorda aí, vinho Meu Deus do céu Tu não abre a boca, velho Tu morre, ele fica quieto Eu estava na trocação, se quer que eu fale como? Abre a boca, mano Saco, vinho Porra Eu não sei no Nunes, caralho, velho Vai pular no seu, mongoloide Ele tem essa desgraça aí, cara Boa é, Piqui Está no gelo desse capeta aqui, ó Florina, me matei, filha da puta Calma, o Ep está nervoso demais, viado É claro, cara Eu não consegui nem jogar na hora que eu pulei nos caras O Ep gritando no ouvido, viado Tem dois aí? Eu querendo uma matinada Então abre a boca Tem cara aqui, cara Você não fala, velho Você é mudo, viado Porra, Vini Abre a boca, viado Mano Mano Tem duas caras comigo Pulando em mim Eu vou pular Abre a boca, cara Aparece o sequela jogando, viado Que caralho, viado Aparece o sequela jogando Até o sequela passar mais calma, viado Você é louco, viado Um esquerda, você viu, né? Isso, quero calma Um esquerda Boa, Vini Boa, moleque Boa, moleque Ó, ó, tá jogando pro bem já, viado É, mano Joga a missão Faz dinheiro, viado Meu Deus Pai amado, velho Não, relaxa, viado Meu Deus, mano Cala a boca, Vini Mano, marca a nossa base Pelo amor de Jesus Cristo, viado Mano Vai se fuder, mano Eu tô morrendo Viado Olha o filho da puta, viado Já tá aqui, não, não Pede da sua base Isso, isso Marca aí pra me fazer um favor Só não deixa eu tomar daí Relaxa, pai Aqui, dança fora A roda tá aqui no meu pinto Pese em você Ele tá aqui no... Tá ligado, não Tô ligado, não, viado Ele voltou, ele voltou Ele voltou pro meio aqui? Ele tá na ponte, é Isso, Vini, isso Ó, o... Mano, fica a mão do outro Ô, Vini, mano Abra a tela, mano Não deixa o cavalo passar cá o possível Ai, toma no seu... Maldito Tá, tá no meio já aí É pra tá aqui, ó Mec E você tem visão do outro? Não, o outro deve estar no mesmo lugar Então, eu perguntei se tem visão Não tem visão, então... Tem uma caua aí, tem uma caua aí Fazendo barulhinho Calma, mano Fiação, viado Fiação, viado Fiação, viado O outro passou pro container azul O outro passou pro container azul E o outro pulou no branco Ô, mano, eu quero mijar, viado Fudeu, fia Mijando no rio Boa, acerta a minha F Mija no pini Tranca aí, é Porque você não tá acostado É, porque tem um aí, viado Vou ver pra mim aqui Os dois Ainda tá? Tá Um tiro aqui Vai pegar o pézinho ali Vai pegar o pézinho ali Vai pegar o pézinho ali Calma Vai lá, Marcão Vai lá, Marcão Ó, a safe É na ponta do laranja A safe é nossa, beleza? Não precisa ruxar Não precisa fazer nada É quieto o jogo Verdei Boa, outra direita Boa, Marcão Boa Nossa, Marcão Faz o jogo, cara Ele cai mesmo Caralho, mano Isso aí, Marcão Emoção, moço Saiu essa porra aí, cavalo Saiu, Toner Não? Saiu, ô Dalgar Saiu, ô Dalgar Dalgar Dalgar, Dalgar Daqui a pouco Começa a passar a calma no Max Fia, não dá, mano Se vira maluco jogando, mano Eu peço o calma Ele... Cê é louco, viado É aí, ó É aí, Dart Ué, Marcão Que aí, Dart Não, eu fico estressado, viado O vídeo só entrega Chiu, chiu, foca no game envio Foi no meio, foi no meio Ó, mano Você viu, né? Você viu aqui, né? Um jeito aqui, né? Ó, o pezinho, ó Ó, o pezinho, ó Ó, ó Aonde? Vou botar muito tempo no pé dele Menos 5 Menos 5 no pé Aonde? Aonde, caralho? Passou Passou por quanto tempo? O barro Tá os dois no longo Tá os dois no longo Os dois no longo Fiat, fiat Eu vou melhorar a calça Não dá pra abrir com o Vini, não Fiat, ele não passa a calça Joga sério, viado Ó, vini, joga a esquerda sua, vini Cê viu, né? Os dois com o Seven Os dois com o Seven Vai mijar Guaraná Pega meu pênis, cara Pega meu pênis Eu sou com você, eu sou com você. Eu sou com você. Putinha, putinha. Boa, boa, boa. Relaxa, gente. O F já tá ganhando. Me dá pep, me dá pep, me dá pep. Aí Marcão! Caralho! O Ricardão fica tão feliz, o Ricardão. Eu faço game, Marcão. Pula no bloco, porra. Eu vou fazer... Ô Vini, ô Vini. Eu vou fazer uma tatuagem, fica do pai dele. Calma, calma. Caralho, meu. Esse vídeo é todo trocho, jogando, viado. Eu acho que socorro dentro do peito dele, viado. Caralho, mano. Eu tô dando um capa. É porque dá CPT demais. Ô, BRN, eu sou CPT, mano. Eu sou CPT do Marques. Não dá não, mano. Ele é todo torto, jogando, viado. Cuidado. Nossa, você fica tatuado o Ricardão do pai, viado. Pézinho com o C, pézinho com o C aqui, eu acho. É, tem pézinho com o C na frente. Não bate em boca assim não, Marcão. Vem, vem, Marcão. Vem, Marcão. Vem, Marcão. Vem, Marcão. Tem, 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 tem. Não, Marcão! Caralho, cebola pariu o game, viado. Nossa! Como, como que o Nunes mata o C2, viado? Ah, o Vini é maluco, jogando, viado. Mano, deixa eu caro que o Eric é burro também, viado. Ô, cavalo, eu só dou uma risada com esse cara. Era pra você ter gostado por fora, Eric. Eu joguei por fora, louco. Agora nem foi culpa do... Foi culpa do João Ricardo, pai. Foi o cacete. É sacar o do Vini que tira saindo o pé. Ali no pé. O Vini é maluco, mano. Ele passa a cara e tira saindo o pé. Que pé, moço! Ó, mano, se parou com os dois direita, gay. Por que se parou direitinho, hein? Já, 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 não, é. Lisão, vini, lisão, vini. Ó, tá um da base agora, viado, basicamente. Ó, tem um aí perto da caixa do bar aqui, gado. Sai daqui. O pé da caixa do bar aqui. Mete. O que tá... O que tá... O que tá... Vini, sai de dentro. Você vai morrer, gay. É o Luke, é o Luke. É lá atrás. É o Luke é meu piso na cozinha. Foi lá atrás. Perda a linha. Me lotei. O povo veio pra fora, o outro ia. Esses três rounds que cês tá suando. Pera aí, ó. Pera aí, pera aí, cavalo. Aqui, vini. Calma aí, mano. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Nessa ponta. No galpão? É, tô pra cá. Na garagem? Não, é uma... É igual eu, cara, cavalo. Aqui, mano, ó. Nessa ponta aqui, ó. Vem aqui. Aqui não tem como... Beleza, beleza, beleza. Pera aí, trova. Pera aí, trova. Pelo amor de Deus, mano. Vocês tão vini nesse perto de todo, velho. Vini, não. Mano, vini esse perto de todo quando tem muita pessoa na casa, velho. Vini, mano, pés em cusseio. Pés em cusseio, velho. Pés em cusseio, velho. Pés em cusseio, velho. Pelo amor de Deus, mano. Você tão vindo nesse cara aí. É, pés em cusseio. Pés em cusseio, velho. Pera aí, ó. Descavado, desgraça, velho. Não vai passar o privado ali, velho. Não, cara. Não vai vender. Fica quieto não, velho. Que saco, velho. O cavalo vai calar a boqueta. Ó, velho. Ó, mano. Aqui, ó. No presente. Aceito é deles, velho. Vai ter que jogar uma pegadinha aqui E você aí, ó Comigo aqui Jogou aqui comigo Um te dar, um te dar comigo aqui, é marcado Que caralho, mano É o pai Marcau o caralho Porra Caralho Viado, o Vini tá tremendo O Vini tá tremendo O Vini tá tremendo forte, cuzão O Vini tá tremendo O Vini tá tremendo Beleza Mano, Vini, para de trollar Joga o bagulho quietinho, velho Firmou o gordo Não é gemendo não Ó, mano, joga embaixo que eu jogo em cima, beleza? Beleza Tá tão embaixo lá do outro lado já Beleza Parça, mano Mano, se tivesse um em cima, mano Dá pra não puxar embaixo, mano Preciso saber se tem um em cima Pior que tem Pior que tem em cima Oxe, mano Mas como sabe o que tem em cima? O que? O Vini subindo? Certeza Tem mesmo Vai pro baixo, Vini Vai pro baixo, Vini Não, o de baixo tá me marcando, Vini Vai, vai, vai Um tiro Um tiro aqui, ó Subiu, subiu, subiu Eu tenho um Aqui, ó Aqui, ó Não bode o escário não, Vini Não bode o escário não Não, pelo amor de Deus, Vini Não tem que ser áudio não, viado Meu Deus, graça, mano Não dá pra ver o escário não Bugou analógico, mano Como que entrega, porra Meu Deus, Vini, mano Como que bugou analógico, mano Pare de bugar porra do analógico, viado Que saco, Vini Porra, faz essa porra Eu falei, Vini, joga pela direita Tu não jogou por quê? Eu joguei, mas eu não vou ter Vini, Vini, Vini Tu tem 3G Gastam gelo na cara do cara E ruxa comigo Eu tô por cima, mano Confia na cal, cara Que saco, mano E buga essa desgraça Desanalógico já, viado Porra, viado Caralho, Vini Faz a porra do seu game Mas não buga a porra do analógico, não A roda era nossa, velho Caralho, Vini Como que perde a porra do round, mano Bagulho mal fácil, pessoal Casa L1, casa L1 Aqui, atrasão aqui Aqui, ó Pézinho com o ceg, mano Os caras vão engolhecer Vai não, que estão lá na casa L, velho O cara mesmo que cê é aonde Agora eu engoliu, vai aqui Qual a ideia, qual a ideia Pelo amor de Deus Faz gelo, mano Tem 3G Olha, mano Direita lá Cê viu, né Voltei, mano Recua, Vini Recua pra trás aqui, vem Não, relaxa, não, relaxa Ó o outro já tá lá na casa L, já Um tiro lá, mano Desgraçado, um tiro, viado E o outro tá onde? O outro tá aqui, hein Na casa de madeira Mac, fica aí É que eu fico aqui Passei já, fôs Não cai na passagem Não, já tô aqui já contigo O outro tá lá na casa L, já É Mano, se paga o desbadeiro, já Passou Eu vi, eu vi passando, eu vi passando Não, tá lá na casa L ainda Pulou pra casa de madeira agora Viado Vini Não abre pra esquerda, mano Que nem maluco Para a porra da mira Filha da puta Relaxa Tô falando Eu não vou Ó, assim que é nosso Aí você vai pra esquerda Entrei a casa aqui Dá pra passar? Passou já Passou já Um gelo Gelo no 3 Passou já pra casa Vamos comer aqui Cadê um? Um F O outro tá na ponta Tá na ponta da casa Tá na ponta da casa Ah, é de papo a puta Papo não Papo não Eu faço a porra no rod Filha da puta Fica quieto Passou um desgraçado Tá tremendo pro mob Vini Faz gelo Porra Graças Que tremendo Papo não Tá tremendo sim Dá um barra 4 Filha da puta Caralho Marcão Tá com medo Dos mob Viado 5 a 4 5 a 4 Mano Mano O bagulho é pra tá 6 a 3 Mas tu mostrou que ele é aula de dona loja Não faz essa porra pro lugar não Caralho Pés em que você Viado É Tem um esquerdo aqui Beleza Beleza Mano Por que tu não jogou a porra do relógio Entrou caso Entrou caso Entrou caso Você viu né Pulou Ép Porra ép Como é que você tá a pular em mim É isso Viado Meu Deus Mano Eu falei pra você Joga na porra do relógio Mas eu falei Entrou caso No lugar que você marcar Você deixa o cara pular em mim Viado Boa Contou Vini Por que tu joga na casa Joga porra do relógio Faz o fato Viado Não dá pra jogar com você Mano Tu quer fazer jogo de maluco Viado O cara entrou a casa No lugar de tu marcar ele Não Eu tava marcando Não Na moral mano O jogo que você faz Não dá pra ver com você Foda-se Viado Foda-se Eu tava esquerda Marcando na porra do gelo Porque tu não jogou relógio É o básico Viado Um casa Um relógio X2 Viado Foi Porra Viado Que saco Tu mora aqui nem bosta Que culpa é minha Filho da puta Caralho Viado Passou a esquerda Vem com o pai Vem com o pai Vem com o pai Porra Caralho 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 Mano 6x5 Filho da puta 6x5 Mano 6x5 Viado Não deixe por 6x6 Se for por 6x6 Tu treme Tu sabe 6x6 Não cai Não cai Para a esquerda Caralho Beleza Voltou Voltou Então relaxa o boguinha Relaxa o boguinha Não precisa abrir Mano Sai daí Se tiver direito Tu morre Fica Atrás Da porra Da parede Não dá Não faz nada Só se para bater Seife Suave Suave Vou pegar uma visão Não visão não Se tu cair Nessa porra Deixa eu jogar Pode jogar Só não cai Pelo amor de Deus Tem um aparecendo o bracinho Aqui Beleza Tá mec Então Tá mec Mano Viu Muito acupado O outro Voltou Então a gente vai Atrás do celeiro Final de round A gente se garante Beleza Final de round É nóis Se tu for passar Para cá Faz um gelo Para não tocar Vai fazer um favor Não Relaxa 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 É que ando Ah tá suado Deixa eu ir Aqui É Vou colar Não Não precisa Colar Não precisa Meu Deus Seu Pá Precisar Sim Que era melhor Jogar pela Tira Não precisa Mano Mano Cuida Seu gelo Aqui Não precisa Não precisa Calma Minha esquerda Já Unchou 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 Unchudo Anoptou Extra Outra Deixa eu girar Um Enchou É só um Relaxa Um Ganhamos Filh da P***** Enô Can Doid Caramba É nóis, Vini! É nóis, Vini! Boa, mano! Completou o time, viá! Boa! Boa, não dá pra com ele não, mas ele é muito moscão, viá! Não, no Odd Clock, eu endoidei com ele, viá! Você é louco, viá! Manda lá no grupo e fala que é o Exotic e o Nunes. Porque só assim por Nunes tá casando solo. Eu já vi o WhatsApp aqui, viá! Eu já mandei logo ali, agora é minha vez, Nunes! Caralho, viá! Eu vou fazer igual o sequelo lá, o cara vai falar das duas vezes, vou dizer aqui, aqui pingou o ping! Poxa! Poxa! Poxa, como que fizeram o Pix? Como que fizeram o Pix dos mobile SM, hein, velho? Poxa, é foda, né? Agora o Exotic vai ficar enchendo o saco do meu PV pra pagar ele. Poxa! Poxa! Poxa, o Nunes e Exotic! Poxa! Poxa! Poxa, eu fico nervoso jogando com o Vini, eu fico nervoso, viado. Poxa, ele já mandou, ó, pegou o Money já? Tu precisando pra comprar um negócio aqui! quem? quem? quem tá ouvindo na live do Epic, Guia? vai tomar tudo, Guia, eu jogando com o Epic, fica moendo no meu ouvido, Guia, né? eu não consigo fazer nada, digo, eu vou ruxar que o Epic não deixa eu ir, Guia lógico, Vini, você tem noção que no audio clock tu, tu, tu nem deu bala, Guia, no audio clock, cê maluco? claro, eu confiei que você ia pegar o carro não dá, Guia, eu vou botar a volta na direita ô, ô, Epic, olha o tanto que eu fiz pra esses caras agora, ó tá te achando, hein? ô, Vini o cara abontou de direita, viado, eu baquei o da direita Vini, não dava pra mim ter visão, viado, viado, Vini, você tem que entender que não tinha como ter visão do cara da casa porque eu tava atrás do gelo, Vini é, não, tá bom, Epic, mas ganhou, tá suado, viado é bom ter ganhado mesmo, né? porque eu caguei ele no final, viado, bugou emulador que nem a bolsa chama lá, MV100, é, TRV100 bugou emulador, mano, eu falei, bugou emulador, perdemos, o Vini não vai ganhar o V1 eles não falaram nada na fila, Epic não o cara falou que ia chamar emulador o cara falou que ia chamar emulador viado, viado, olha, ele falou lá, viado aqui, pingou o Pix bem cheio e o Epic brilhar homem aranha homem aranha cadê aquilo que a gente vai fazer você é louco, parceiro, você até é louco agora agora eu tô mais suave até agora você é louco, mano, o Vini é maluco jogando vai ter um progresso apito do Vini, né? ok e aí e aí e aí e aí e aí tá revolcando os caras lá, viado, mano, tô louco Filipe é doido. Querei 2x1 por uma parte de segurando o dedo de 12. Ah, vou? Ah, vou. Eu acho que vou. Vai, Filipe. É louco. Não tem cubo não, Filipe. É impossível ganhar, Filipe. Olha lá, Filipe. Quero ficar louco. Quero ficar louco. É capaz de querer ir, Filipe. Ah, ah ah... Ah, ah... Filipe! Peraí, 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 Peraí. Peraí, Peraí, Peraí. Eu não estou vendo isso não. Poxa, eu servia 80. Não vou não, não vou. De novo, não vou. Não vou, não vou, não vou, mano. Não vou com o Vinny não. Nossa, quem é esse cara aí? É, porque ele está trolando, fiades. O quê? 100, 50, 51. É, hum... Boa um, né? É nada de pontos. Bete o Máximo, fala, fala. Olha a música da hora. Deixa eu ver. Bete o Máximo da plataforma. Daquele cagando na árvore. Tô ouvindo, só fala, ouvindo, só fala assim. Eu não tô precisando. Ó, pode falar agora então. Olha agora, olha ali. Ah, eu vi já. Foi por causa desse clipe aqui que ele quis fazer o vídeo. O que? Quanto que é aí? 51,80. E aí, Felipinho, beleza? Suave, Felipinho? Não vou contra você não, que você é muito lixinho jogando. Não, cara. É quanta revanche, mano? Vai ter 1,80, cara. Sai fora, mano. Eu viria vai entregar, velho. Eu vou, mano. Eu vou direto aqui. Eu vou rebocar, relaxa. Eu tava todo bugado, velho. Fala, tio Secos. Esse cara é a lenda do jogo. Os caras estavam falando mal disso aqui. Ah, mano, sai desse vídeo aí, velho. Não, era um cavalo. Vai, vai, vai. Vai começar com a desumildade. Ah, Felipinho, não é desumildade, não, cuzão. É que você é muito louco jogar, entendeu? Aí não dá certo. Entendeu? Olha esse aqui, tio. E aí, mano, e aí, e aí? Vai ter revanche do bagulhinho ou não? Vai, cara. Eu não vou, não. Esse Vini tá todo forgado jogando, velho. Mano, vai ser o JT e eu e o Q7. Tá bom, vai, vamos, vai, vamos. Não, sai fora, mano. O tio vai no meu lugar, não. É o quê, Vini? Tu e o Q7, é? Peraí que eu vou chamar meu filho. Eu tava telando, eu tava telando. O quê? Vê se ele vai, vê se ele vai. Envolve eu nos apostar com você. Ô, Felipinho, não vem não, mano. Que é que meu time tá muito ruim esse marcão aqui. Pelo amor de Deus, esse marcão da cocada, velho. Vou te carregar, né, Cep? Não é nem onda. E aí, Ep, se quiser. Tô falando do Vini. Vou te carregar, Lu. Desgraça. Só o modificado da letra em fila aí, ó. Cadê, Ep? Entra em fila aí. Peraí, mano. Calma aí, Láudio. Se a pecinha do mal não sai do leão. Pra que fila, tio Ceto? Vai revê contra os mobiles, cara. Vai revê? É, o mobiles vai revê 50, meu senhor. Ah, toma no cu que os caras quer que eu vá eu e você, Vini. Vai tomar no cu. Mas com o dia, oi. Ô, Vini, você tá louco, Vini. Tá doido, viado. Não, é só entrei no... Vocês querem fazer uma coisa com o fio, porque não tem jeito, não, Vini. É, porque eu joguei duas partidas, uma partida boa, e oi tio Ceto, jogou praga no Nívia. Que tio Ceto, mano? Que tio Ceto, mano? Que tio Ceto, graças a Deus, Vini. Carai. Aí tio Ceto, até quando você não tá paguei, o cara tá te envolvendo, tio Ceto. É, Vini, é maluco. E quando foi que Deus. E quando foi que o tio tava viva game? Não é esse, viado. Carai, o Sequel é um milho mesmo, viado. Já falei, Cacá, me arrebocou, cara, é bom. Olha, mano, eu tô até rouco, viado. Ô, Sequel, pode colocar seu nome no Discord, rei Sequel. Isso é muito bom, viado. Vou botar meu nome, pai do tio, no Free Fire mesmo, pai do tio. Eita, porra. Nossa, hein, tio. Eu tenho um trocanique, eu tenho, viado. Sequel gosta de remontar, né? Tô me sentindo bom agora. Claro, né? Ô, Sequel, pra que eu me dar os outros sim, Sequel? Ganhar dinheiro seu, tio, foi mais fácil que roubar doce de criança. Bora aí ver. Ei, Sequel, mas quem foi o problema? Que eu joguei com o Pevezite e ganhei. Quem era o problema do time, Sequel? Pera aí, eu não tenho. Eu tava intrigando, mano. Pergunta pra esse doce, cara. Era você, viado, que eu joguei com o Pevezite. Eu vou dizer a verdade. Eu não sei porque vocês ganham. Eu acho que era porque eu tava com sono já. Ah, foi bom. Mas foi verdade. Cara, o cara tirando o meu Beto aí, Sequel. Qual que foi, mano? Eu tô defendendo aqui, tirando o meu Beto, Sequel. Mas foi verdade. O tio não sabe jogar mesmo não, mano. Tem que... Ai, tio. Você tem que desistalar um burro nessa cara. O Nunes dando um... Um... Um Dijon... Um Dijon sem braço. Falou. Eu falei assim, mesmo time replay da passada. Ele falou assim, calmou. Deixa eu ver se o Exotic tá com replay. Ele falou, GG. Ah, tá metendo no... Como é que não tem um replay? Se for o Exotic já tá suado. Se for o Exotic na conta. Não. E na passada era rapidinho. Eu encontrei o cavalo, mano. Ô, tio. Não, não. Tropa, tropa. Silêncio, silêncio, rapidão. Ô, Vini. Não, peraí, peraí, peraí. É sério. Ô, Vini. Pelo amor de Jesus Cristo. Tem como você jogou um pouquinho mais inteligente, velho? Eu creio que é isso, velho. Ô, Vini. Mano. Vini. Você no time? Pelo amor de Deus, né? Pela boca eu te carreguei na... Carreguei. Nossa senhora. E essa aqui quem carregou você? É. Mas essa aqui você papou tanto assim, né? Papei. Ó, ó. Papei muito. Ô, Vini. Mas o que vale é um valor maior, cuzão. É, mas agora eu vou rebocar. Eu tô na régua. É o Calvado. Calma aí, velho. Eu tô relogando aqui. Tô na régua. Ah, o Tchul, velho. Não, eu nem falei nada. Os cara te desgastando aí, Tchul. Ô, Tchul, tô na régua, cuzão. Ai, o Felicinha é doente, velho. Tô na régua. Tá cortando o facão, ô, louco, cuzão. Não cancionei, Tchul. Vem, vim, vim, mano. Vem, vim, vim, mano. De dormir, velho. Saí relogando mesmo, velho. Meu Deus, cortar esses beijos sendo facó é foda. Tchua, eu quero saber da benção de papai. Quero saber do que isso foi cortado fora. Caralho, eu tava fazendo live com o clipador ligado, viado. Que desgraça, viado. Tchua, você tava pesando essa... Nossa, esse cara é gênio. Nossa, esse cara chora. Caralho, que que é o pai de sequela, esse doidinho, viado? Cadê o cabelo? Ô, viado, esse cara é... Ô, viado, esse cara é... Ô, é, oi, fala, 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 fala. Ô, viado, esse cara é professor meu de TI. Quem, viado, esse maluco aqui? É, cara. Nem fudendo, viado. Mano, a cabeça dele parece um amendoim, viado. Dizem que não vi a voz, viado. A voz parece do geofrango, viado. A voz do cara... Mano, a cabeça do cara... Sei lá, mano, parece que é meia chatada, viado. Ah, para, Gui. O cara é mó bonitão, viado. Tá passando por ele, Perifinho? Vem, Vini, vem, Vini. Você pode ir na sala, Gui. Vini, ele dá a sua foda. Vini, não precisa ir no treinamento. Faz o que eu faço e o jogo não cracha, é simples. O que é que tu faz? Eu entro no jogo, buga FPS, entro no bermuda, quito no lobby, bota um suave e já era, enfim, não cracha mais o jogo. Foi exatamente isso que eu fiz. E por que que tu vai no treinamento? Aí que cracha mesmo. Não, crachou não. Já deu certo aqui. Pode chamar. Ah, agora pode, né, Marcão? Você é Zic, né, velho? É, tá ligado, né, Viano? É, pai. Mano, mano, dá até... Mas é muito Zic, pelo amor de Deus. O app que fica todo frangão quando você está na causa, viado, essa foda. Frangão não, mano. É você aqui. Eu já estava mal doendo você, já. Você virou putinha do cara na frente. Não, o cara não deixou jogar, viado. Lógico, tá entregando mais que tudo, viado. Claro, você gritando no meu ouvido. Tem que gritar mesmo para mostrar respeito. CPT na causa, viado. CPT. Valeu, complexo. Complexo CPT, é coach da... Sem round, combinou sem round. Lógico, sem round. Lógico, sem round. Se quiser round, não vai ter round aqui, não. Puxa um, pimpim, puxa um, pimpim. Puxa um, pimpim. Vini, Vini, vai na direita aqui, que eu estou em deserto, aí fica mais fácil de jogar aqui. Puxa um, pimpim. No meio. Mano, já encostou o suceleiro já, viado. Já? Beleza. É o... Eu não sei karmic ele está, mas encostou o suceleiro já. O outro você não viu não? Não, o outro não vi não. Mandou que encostou esse pai o Nunes já. O cara tá na calma? Olha a minha esquerda, só olha a minha esquerda. Voltei voltando, tropa. E aí? O cara tá na calma? O foda vai ser premido por sair daqui. Tá com um jeito só, né, velho? Relaxa, relaxa, me vira aqui, meto move. Os mobile aí é, pt? É. Aham. Vini, mas você pode ter um barzinho do Nunes. Fechou. Vini, você me dá um curva pra passar pra cá? Aí? Pode ser, viado. Então marca aqui fazendo um favor. É porque eu tô com medo de ter direita, por favor. Dá um favor. O que é isso? Por favor, soma. Ah, mano. Calma, calma. Ah, o cara pulou a botão. Ah, você ganha, mano. Tá de... Você ganha os dois e rasgando do jeito? Caralho, pra que você foi, viado? Ah. Sei lá, filha, mano. É que você é medroso, você tem que fazer game. Caralho, o cara não deixa eu fazer game. Ah, tá bom, Vini. Tá bom, mano. Vini, escuta. Eu vou jogar rushando que eu me garanto no rush e você para a vira. Sei lá, mano. Vou rushar. Não, eu vou jogar rushando também, por favor. Olha que dá confiança. Então vem com ele, mano. Agora eu tô confiante, cara. Vem comigo, Vini. Aham. Vem. Me segue, me segue, me segue, me segue, me segue, me segue, me segue. Que? Se confiar me sei também, nessa palavra do F. Passou um lá, F. Um direito, vem. Tá sol, tá sol. Pera aqui, Vini. Ele vai jogar pra dentro, Vini. Só passinho. Ah, mano. Acorda, eu saio. Cucê, cucê, cucê. Relaxa, eu vou estar em cima do container. Ah, eu vou estar em cima do container. Ah, eu vou estar em cima do container. Corre, não. Eu vou morrer. Deitei. 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 8,5, 8,5, 8,5. Ah, 8,5, velho. O engredeiro grudou na minha cara. O outro botava em cima do container. Ah, que bosta. Eu falei, você foi depois que eu falei, velho. Sim, depois que você falou que eu morri. Não, você não morreu, não. Você foi e continua indo. Não tem como morrer. Eu tomei dano lá, mano. Eu to com paciência de parar a mira, não. Mas vamos parar a mira, vai. Perder esse... Não vai ficar legal, não, velho. Relaxa, relaxa, velho. Ah, fora a mira, né? Não precisa me estressar. Mano. Aí sabe o jogo, né? Vê se passa por baixo, mano. Mano, mano. Vê se passa por baixo. Vê se passa por baixo. Vê se passa por baixo aí. Mas sempre vai ter em baixo. Então marca. Então marca por cima. Vamos subir em cima? Já tem. Já tem embaixo. Vai, mano. Vai. Passou pra caixa. E passou pra caixa. Qual caixa? A caixa da esquerda. Já vi, já. Ó, passa... Seu jovem já tá na casa verde lá. Tá na casa verde. Recuei aqui pra nossa base. Puta. Ó, o outro tá em cima aqui, é. Não é em cima do outro. Pega do cinto. Caralho, viado. Vamos tá o Angola já viado. Outro tá onde? Talvez em cima do outro. Já, cadê? Um dois lá em cima do outro. Vamos falar com você. Que é isso? Tô tudo, mano. Já perdemos esse que já era. Já era. Os caras vêm confiando que tal. Já era. Perdeu mesmo. Caralho, boba. Deu só lá. Já era. Perdeu, mano. Eu vim... Eu vim... Eu vim... Eu vim se confiar essa partida, não. Não, velho. Para mim, meu irmão. Relaxa não, mano. Tu cai do nada, velho. Eu cai porque eu não sabia dar cabo o outro, velho. E por que tu recupasse comigo? Porque eu ia recuar pelo cara que tava me marcando. Correndo na visão dele. Eu nem sabe o que eles fazem. Tá bom, velho. Relaxa, relaxa. Ó, mano. Passando pro golpão. Passando pro golpão. Passando pro golpão. Não gostei, ó. Tô vendo, tô vendo. O outro caminhão. Que é isso, mano? Que cara, viado. Deu deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Ô, Vini. Para de cair também. Aumenta chato já aí sim, velho. Ah, não, mano. Não quero chato pra mobile, mentira, velho. O cara vai chorar pra mobile, viado. Não. Não o quê, cara? Para de cair, Vini. Você tá chorando é você. Você não sei garantir no V1, velho. Então pega e joga comigo. E o V1? Jogou os dois pra mim e você. É, jogou muito os dois pra você. Jogou não. Os dois não me rajou não. Quer que eu mostre o replay depois? Tá bom. Não enche o saco não. Perdemos é isso aqui, mano. Já morre por causa do batalho já. Não, por sair da cauta é porque ele só joga quando ele não faz. Vê se a gente joga agora, velho. Pelo amor de Deus. Você, né? Vê se a gente joga. Eu vou te passar a cauta dos caras. Você vê se a gente joga, né? Ó, pulou um. Ah, é. Ó o outro aí, ó. Tá chamando tua atenção. Pensando que eu não vou descendo. Não dá, mano. Mano, se mata por gás é mais fácil, velho. Porra, vim. Caralho, velho. Toda hora tu cai de um jeito nada a ver. Você é maluco, viado. Mano, o cara me matou. Tu sabe... Ô, 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 ô. Tu sabe que tu tá bot por quê? Que tu tá jogando... Chamou revanche, viado. Cê é doente. Tá bot pra caralho e quer jogar revanche, porra. Que saco, vim. Os cara tá jogando os dois pra vim. Fala, é lógico. Cê tá bot. Cê tá bot, mano. Mano, tu sabe que tu tá bot. Tu sabe que tu tá sem sense, viado. E quer jogar desse jeito, velho. Bota tela preta. Bota tela preta. Confia, confia. Bota tela preta. Pra você ver se esse cara vai fazer mal algum. Tchau. 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 mas a gente viu então joguei nada que sono da porra duas de novo só passei calma também passei a calma pra ele um fino viado eu não entreguei nenhum viado por que você não pode colocar o grosso porque... ele vai de gemer fino ele gemer fino bora contra agora é o não deu o 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 do o 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